Agora, do Vasco da Gama, eu quero ir pro Alto José Bonifácio também. Problemas demais os moradores estão enfrentando. Entre eles, uma barreira. Eita, Alex Silvestre, mostra a barreira. Olha o lona plástica lá. Se lona plástica, eu vou te contar, Viz. Oi, Hugo, bom dia. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que está assistindo o Balanço Geral. Olha, são muitos os problemas aqui no Alto José Bonifácio, viu? Vou mostrar pra você aqui, Hugo. Olha o tamanho dessa barreira. As casas aqui, ó, tudo arriscadas a cair. Tem um monte de imóveis ali embaixo também que podem ser atingidos por essa barreira. Segunda-feira, pra você ter noção, aquela árvore ali, ó, caiu. Só não atingiu a casa de baixo porque ficou enganchada nos fios. Eu não sei se dá pra observar aí na imagem. Um outro problema também aqui é a questão da infiltração, né? Tem um cano aqui mesmo, ó. Que joga toda a água, despeja toda a água na barreira. Até que tá com uma lona, Hugo Esteves, mas... Tá rasgada, aí a água infiltra, encharca ali a barreira. A gente vai voltar pra trazer informações aqui do Alto José Bonifácio pra você, Hugo Esteves. E conversar com os moradores aqui também. Porque, ó, já já vai chover. E quando começa a chover, o medo deles só aumentam, viu? Só aumenta o medo. Vamos voltar ao vivo pro Alto José Bonifácio. Tem uma barreira que tá assustando os moradores. O medo aumenta. Alex Silvestre, balança o Alex aqui. Tá chovendo. Ih, rapaz, voltou a chover, olha. Boa tarde, Hugo. A gente volta a falar ao vivo aqui do Alto José Bonifácio. Olha só. Onde tem uma barreira que corre o risco de cair. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Olha só o tamanho dessa barreira. Olha só isso. Um monte de árvore que também pode cair com toda essa ventania, com toda essa chuva que tá atingindo aqui o Recife. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra você, Hugo. Uma árvore caiu nessa segunda-feira. Ela só não atingiu aquelas casas que estão ali embaixo porque ficou enganchada nesses fios aí, ó. Eu não sei se dá pra observar na imagem. E só por isso não atingiu aquelas duas casas ali. Ó, o caminho pro pessoal passar aqui, ó. A barreira foi caindo, caindo. Já tem uma casa aqui, ó. Imagina se essa barreira cai. Como é que fica a situação desses moradores que moram nessa casa aqui. Todas essas casas aqui. Vou pedir pra Jackson, nosso cinegrafista. Cuidado aí, Jackson, pra não escorregar. Porque o caminho é difícil, Hugo. Mostrar pra você aqui a situação dos moradores. Olha só essa imagem. Um cano, devido à falta de saneamento básico. Despeja toda a água de esgoto na barreira. A prefeitura colocou essa lona plástica aí, ó. Essa lona preta. Mas se você perceber, ó. Já rasgou. A água tá entrando lá na barreira. Encharcando todo o barro. E aí você sabe, meu amigo. A situação complica porque o solo fica molhado. Reclamação também dos moradores. Hugo, só pra você ter noção. Cuidado aí, Jackson. É sobre essa escadaria aqui, ó. Olha só isso. Aqui tem uma moradora no Alto José Bonifácio. Deixa eu voltar aqui pra conversar com o pessoal. Que precisa... Ela tem uma criança com microcefalia. E precisa levar essa criança pro médico, pra fisioterapia, pra ACD também. A gente vai conversar com essa mãe pra você saber a dificuldade que ela enfrenta todos os dias quando quer levar essa criança aqui, ó. Pro médico. É difícil? Muito difícil. Pra você ver só a situação que eu tenho que passar pra subir essa ladeira aí. Que aí não é escadaria, né? Pra levar minha filha pra fisioterapia. Quando chove, eu não vou. Aí fico ligando pro centro de reabilitação. Por quê? Porque não tem como eu subir. Ou eu preciso de ajuda, tá me levantando, tá subindo, segurando os macos. Aí eu, se não, pedindo ajuda a alguém. Não tem ninguém e eu não consigo subir. E atrapalha o tratamento dela, né? Atrapalha muito. Porque já estão atrapalhados por causa do problema do desenvolvimento do cérebro. A gente tenta correr o máximo possível pra ajudar a criança, mas não consegue. E principalmente porque ela vai usar a cadeira de roda, eu quero saber como é que eu vou passar aqui com a cadeira de roda. Aí vem, começa a colocar lona, toda vez começa a colocar lona, lona e a barreira vai descendo, vai descendo. Pra você ver que meu quarto é esse próximo aqui, meu quarto, se cair aqui, meu quarto é o próximo. Caiu minha filha e quem tiver dentro desse quarto. E qual o sentimento da senhora? De revolta. Porque entra ano e sai ano, vem aqui e filma, vereador, prefeito, deputado, vem todo mundo aqui e filma. É tudo lindo, tudo maravilhoso, eu vou fazer, eu vou fazer e termina a gente ficando em esquecimento. Já já chega a nova eleição aí, todo mundo, vou fazer, eu vou fazer. E só vem limpar os matos, manda o pessoal limpar o mato aqui e bota a lona. Limpar o mato, bota a lona, limpar o mato, bota a lona. Que situação, hein, Hugo Esteves? Deixa eu mostrar pra você que tem barreiras aqui, ó, pra tudo que é lado. Olha essa imagem aqui, deixa eu mostrar aqui a você. Essa casa aqui, ó, pode cair a qualquer momento. A gente observa que essas bananeiras que tinham aqui, ó, já caíram. Do outro lado, eu vou pedir pra Jackson mostrar aqui também, tem uma casa que a gente não consegue nem ter acesso. Eu não sei se dá pra você ver. Aquele pontinho verde ali, ó, depois daquela mangueira ali, ó, tem algumas roupas estendidas. Aquilo ali é uma casa, ali é uma casa e a gente não consegue ter acesso ali. Imagina a vida desses moradores que moram por aqui e precisam viver aqui, né, Hugo Esteves? Porque é uma necessidade deles de estar aqui. A reclamação dos moradores é por conta dessas lonas, que no instante são rasgadas, né? Olha, Hugo, é complicada a situação aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, urgência! 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 Pelo amor de Deus, isso aí, morar numa área de risco dessa. Com essa ventania e com essa chuva que vem hoje, nesta sexta-feira, olha, atenção, Alto José Bonifácio pede socorro. Viu a mãe com a criança, né? Olha só, como vive com tensão, como é que é o emocional dessas pessoas morando aí? Como é que se consegue dormir? Hein? Olha, essas pessoas, meu amigo, são guerreiras. Eu sempre digo isso aqui. São guerreiras.